Olá a todos pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da Ultimate Custom Night. No vídeo de hoje eu estou trazendo a Ultimate Custom Night com os animatronics mais fáceis da Ultimate Custom Night. Eu trouxe o vídeo uma vez fazendo os mais difíceis da Ultimate Custom Night e dessa vez um inscrito pediu para eu trazer com os mais fáceis da Ultimate Custom Night The Five Nights at Freddy's né um desafio que obviamente é fácil né já que tem os mais fáceis eu coloquei essa turminha inteira aqui porque basicamente é só o aquecedor que você manda eles embora eu vou jogar no escritório do FNAF 3 de novo né porque um desafio que não é tão difícil então vou jogar no escritório do FNAF 3 hoje eu vou abrir uma exceção também não vou jogar também com nenhum Power Up até que seria até covardia eu jogar com algum Power Up nesse nesse desafio aqui que tem os animatronics mais fáceis então sendo assim eu resolvi não usar nenhum Power Up mas sempre tem enrolação pessoal vamos começar aqui já sei como é que joga beleza vou deixar o gerador e o ventilador ligado por um tempinho aproveitar que eu acho que que não tenho music man aí eu já deixo um pouquinho mais tempo ligado o gerador e o ventilador e quem quer agora a chica olha o chica old man tá vou ter que resistir a ventilação deixa eu usar o aquecedor nossa só o barulho que faz nossa eu tinha ido ver se eu tinha realmente colocado o áudio LUR lá nos dutos e a Nightmare Mangle ela tava ali no corredor ainda bem que ela não me atacou mas o que importa é que o áudio LUR realmente tava lá e eu não morri para a Nightmare Mangle isso é o mais importante quem que é agora o Toy Bonnie? É o Toy Bonnie puxar a câmera para exitar a ventilação de novo tá eu vou puxar a câmera agora eu coloquei o Bonnie também como vocês podem perceber o bonequinho dele tá ali na mesa porque basicamente para você se livrar dele é só você olhar na câmera dele basicamente isso opa nossa acho que eu morro nossa nossa Toy Tic e o Toy Bonnie estão aparecendo muito estão aparecendo muitas vezes ar condicionado vou usar o aquecedor de novo não morri mas eu quase morri tá vai dar 4 da manhã daqui a pouco daqui a pouco nada falta mais de 20 segundos para 4 da manhã Phantom Friday aparecendo devagarzinho apesar de ele estar no modo 20 eu consegui visitar a ventilação de boa nada me atrapalhou 4 da manhã e estamos suaveira tudo suave eu gosto muito desse negócio tipo do Spring Trap aparecer ali atrás ó vai ver ele vai aparecer de novo daqui a pouco deixa eu ver um momento que ele vai aparecer sai o Toy Bonnie ali ó o Spring Trap ele atrás ó ali ó ele tá aparecendo ali caramba olha isso velho Toy Tic e o Toy Bonnie tá aparecendo muito aqui ó eu vou visitar a ventilação agora só para não precisar visitar mais nenhuma vez sai o Toy Bonnie beleza eu não preciso mais visitar a ventilação sendo assim eu não preciso mais usar o aquecedor usar o aquecedor não preciso mais usar nem fechar mais nenhuma porta Poetica de novo acabou a noite 5200 pontos essa noite bom pessoal vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos e como sempre até o próximo vídeo tchau 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 tchau